E aí pessoal do canal tudo bem com vocês mais dicas mais uma aulinha top Oi pergunta aí de vários e vários e vários inscritos tem hora que os dias aí chega cansa para responder eu digo vou responder com um aulinho a dica top para os amigos inscritos do canal que merecem informação completa gratuita não tem negócio de vender no curso não aqui é gratuito os amigos ajuda a gente com like e com inscrição agradeço a todos que estão aí contribuindo com o canal até com pizza aí rapaz muito obrigado Deus abençoe a todos a dica hoje a aula é mais baterias ou mais placa devo ter o que antes de entrar no tema para não perder o costume se inscreva no canal deixa o like tá com like tá com like tá com like e ativa o Sininho eu gosto do Sininho você gosta também tá mas Sininho para os amigos aí e hoje o salve como eu tinha dito os três primeiros de vou botar mais um de bônus os quatro primeiros que comentaram e aí pedir o salve e eu vou eu trouxe o papelzinho que a vista tá ficando ruim e a memória também um grande salve um grande abraço aí para o amigo Sebastião Cavalcante lá de Dormentes Pernambuco Manuel Francisco da Silva Ponta Grossa no Paraná um grande abraço e um grande salva aí o nosso amigo e tá com like também nosso amigo Pedro Leão é Goiânia dos Goiás né rapaz e nosso amigo Wesley Martins lá de Marabá no Pará esse foi o salvo aqui do canal para vocês que sempre ajudam chegam comentando e não faça diferente não nesse vídeo já chega aí os primeiros mandou salve não esqueça a cidade não e o estado de eu disse tal cidade tal estado um abraço eu quero meu salto tem que dizer assim eu quero meu salve beleza e também hoje vai ter quadro vai ter quadro sim mas vamos lá mais baterias mais placas primeiro a gente tem que para esse aqui é o pessoal do salvo já foi primeira gente tem que responder algumas questõezinhas só escolhe mais placa ou bateria vai depender de aqui do nosso controlador de carga eu vou deixar aqui no card já tem uma aula de quantas placas eu posso ligar no meu controlador é importante que você veja isso viu que no quadro a gente vai precisar que você entenda um pouquinho da limitação de quantidade de placa que o seu controlador suporta que não adianta a gente falar de tantas placas sem o controlador também aguentar beleza assista essa a linha outra coisa que a gente vai ter que observar para responder se é melhor tem mais placa ou mais bateria é o tipo de consumo que você quer na sua residência você pensa em tirar o máximo proveito do seu off grid do seu sistema durante o dia durante a produção solar ali o sol arrochando e você usando usando seu material elétrico sua máquina de lavar sua panela elétrica seu fogão de indução usando tudo fazendo tudo durante o dia botando para lá aproveitando até ar-condicionado jogando ar-condicionado você pensa isso ou você pensa em aproveitar também a noite tá não eu quero usar do de dia mas a noite eu preciso aí que o minha minha fica na energia solar até meia-noite eu quero varar a noite entrar no outro dia também depende dessas questões então para responder essas questõezinhas a gente vai precisar ir no quadro porque na vida é assim nem é 880 tudo tem um meio termo então vamos tentar encontrar a melhor situação por dois beleza e também tem um ditado Zinho do off grid viu já vou adiantando antes de entrar no quadro já vou dizer maior autonomia aumente seu banco de baterias também tem essa viu campo 4 bora vamos lá pessoal trazer aqui nosso primeiro cenário veja um perfil parecido de pessoas que nós temos aquela que fez um banco de baterias calculadinho sem sem excesso não vai querer alimentar a casa durante a noite toda nem querer virar 24 horas no off grid então primeiro primeiro cenário aqui a pessoa a pessoa com 880 watts em placa duas plaquinhas aí de 440 seu controlador Zinho MPPT 60 amperes olha o vídeo lá de quando aquele que eu falei do card vou deixar na tela final quantas placas ligar no meu controlador quem assistiu aquele vídeo já sabe que seu controlador Zinho aqui aí em de 60 amperes no sistema de 24 volts que esse cenário aqui a gente tá trabalhando no sistema de 24 volts duas baterias em série de 220 amperes então nesse sistema de 24 volts a gente sabe que o máximo que pode ligar nesse MPPT seriam 1758 watts em placas esse seria o máximo recomendado trabalhando na tensão de 28.8 volts 24 é nominal e 28.8 atenção real então quem assistiu aquela aula já sabe essa potência máxima então teríamos aí de 880 watts em placas descendo aí no nosso controlador MPPT de 60 amperes que aproveitaria praticamente em 98 por cento da da produção de nossas placas e aí enviando em torno de 30 amperes aí para o o nosso banco de baterias esse um consumo razoável ele tem potência e corrente suficiente para carregar suas baterias lembre que esse banco 220 amperes em 24 volts quanto eu preciso de corrente mínima tá a corrente total do nosso banco da corrente total do nosso banco nosso banco de bateria não é 220 amperes em 24 volts então eu preciso de no mínimo no mínimo tô falando mínimo atenção vai ser 28.8 de recarga com uma corrente de no mínimo 22 amperes hora no mínimo 10 por cento nesse caso aqui a gente já tá trabalhando numa faixa melhor tô falando do primeiro cenário com duas plaquinhas de 440 880 watts a gente tá vindo aí com uma corrente de pelo menos 30 amperes estaria mais próximo dos 15 por cento de corrente de recarga já quase aí na faixa ideal ou seja a gente já teria aí uma corrente melhor que a mínima para manter nosso banco de baterias carregado vou até aqui uma aspa dependendo também do nosso consumo mas aqui estamos trabalhando num cenário legal num cálculo belezinha esse é o primeiro cenário já o segundo cenário dentre as pessoas que não vão querer um banco de baterias absurdo para poder manter a casa 24 horas aí no off-grid ou um uso longo durante a noite temos a pessoa que vai querer usar seu off-grid aproveitando o máximo durante o dia ligando todos os aparelhos possíveis no seu sistema e aí nós já teríamos aí a pessoa utilizando suas quatro plaquinhas aí de 440 o que garantiria aí 1758 watts que era o máximo que esse controlador pode mandar para o banco de baterias que se você multiplicar aí atenção de saída 28.8 volts vezes a amperagem ou a corrente máxima suportada por esse MPPT que é o máximo que ele manda não que recebe ele estaria aí nos 1758 watts então no mínimo teríamos aí 60 amperes para carregar esse banco de baterias durante o dia você teria aí com folga potência para utilizar seu fogão de indução seu micro-ondas é máquina de lavar muita coisa ligada ao mesmo tempo porque teria corrente suficiente para carregar seu banco de baterias e excedente de corrente para manter os aparelhos ligados durante a produção solar e durante a incidência máxima do sol nas suas plaquinhas esse aqui nosso primeiro cenário da pessoa que não precisa de um banco de bateria absurdo para manter a casa 24 horas ou durante a noite muito tempo cenário de um consumo moderado que dá dentro da da corrente de recarga e um com uma folga para poder usar bastante todos os seus aparelhos aí elétricos tem até um aulinha aqui ensinando a economizar gás e outras coisas para para você que quer usar seu off grid aí topado durante o dia e aí o ideal seria mais placas mas quem tem um mínimo de placas para recarregar também vai fazer um bom uso nesse caso aqui é mais placas com esse uso estaria ótimo muito melhor do que mais baterias para quem não quer manter a sua casa aí 24 horas no banco de bateria vamos ver o segundo cenário rapidinho segundo cenário aí pessoal de quem quer aí utilizar a noite iluminar sua para casa durante a noite toda arriscando aí entrar no outro dia e aí a gente aproveita duas partes do cenário anterior que seria 880 watts em placa 1758 watts em placa mudamos aqui nosso banco de baterias para um banco de bateria de 24 volts de 670 amperes hora que seria esse arranjo aí a seis baterias de 220 e aí vamos testar aqui no arranjo anterior para saber se com mais bateria a gente consegue usar com menos com mais ou com muito mais placas pessoal vamos lá se eu tenho um banco de 660 amperes hora e for respeitar no mínimo a corrente de 10 por cento mínima para carregar esse banco de baterias aí eu teria que ter no mínimo 66 amperes hora para fazer uma recarga nesse banco de baterias uma recarga lenta então essa produção de 880 watts em placa já se torna aí deficiente para esse tipo de banco de baterias veja não garante nem os 10 por cento 5 por cento só garante ou seja seria insuficiente ao longo do tempo danificaria as outras baterias que ela faria uma descarga profunda no outro ciclo não teria corrente suficiente para fazer sua recarga e aí só ia baixar baixar até danificar segundo cenário aí 1758 watts em placa o que garantiria aí 60 amperes que ele seria o máximo do seu controlador de carga MPPT mesmo assim pela pelo tamanho do nosso banco de baterias não garantiria no mínimo 66 amperes de recorrente mínima para a recarga do completa do banco estaria próximo mas mesmo assim seria deficitário sem contar o seguinte você não vai ter uso durante o dia como é que você vai carregar o banco e ainda tem um excedente para usar ainda estaria deficitário para esse tamanho de banco então no mínimo para esse banco de baterias veja mais placa ou mais bateria quem for utilizar mais bateria sempre vai ter que usar um pouco mais de placas porque senão ele vai fazer uma uma recarga insuficiente e vai danificar seu banco de baterias baterias vai usar as primeiras vezes a bateria quando ela tiver toda carregada assim que ela fizer o ciclo de descarga que procurar a corrente suficiente para se recuperar para fazer essa carga completa não vai ter e só vai diminuindo diminuindo até danificar o banco então nesse caso aqui teria que ter no mínimo veja para um banco de bateria de 660 amperes hora no mínimo maior aqui ó 2851 watts em placa o que daria aí ó quatro seis placas no mínimo mais ou menos seis placas de 440 para chegar próximo disso para garantir aí você teria que ter um arranjo quatro placas no controlador de 60 e duas ligar no controlador de 40 para garantir aí o mínimo de recarga o ideal que é que seria aí ó 99 amperes do na faixa dos 15 por cento aí sim você conseguiria usar bastante durante o dia e ter um um banco carregado suficiente para usar a noite ou seja essa história aí de mais placas e menos bateria quem tiver mais bateria e utilizar menos placa tá danificando seu banco viu cuidado 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 vamos trabalhar na técnica informação assim gratuito sem cursinho pago só aqui no canal viu tá se simone muito obrigado de valor a isso valeu pessoal grande abraço